Música Começa a partir de agora pela TV Caioá, mais um programa Fala Cidade. E nós vamos receber hoje o prefeito de Goiwerê, Beto Costa, contando um pouquinho da sua história de vida, contando das conquistas e das dificuldades frente ao governo municipal de Goiwerê. Beto Costa, seja muito bem-vindo ao programa Fala Cidade da TV Caioá. Bom, eu que tenho que agradecer esse convite, estar aqui neste momento falando com os ouvintes da televisão Caioá. Prefeito, aqui na verdade a nossa conversa é muito informal, posso te chamar de você? Sim, eu prefiro. Tá certo. Então vamos começar falando um pouquinho da tua história de vida. Como é que você iniciou na vida pública, Beto? Como é que surgiu a ideia de ser prefeito? Bom, eu vou dizer para você como é que eu vi essa ideia. Eu com 16 anos era funcionário público da prefeitura, um contínuo da prefeitura, né? E depois de 30 anos, né? Depois de 30 anos voltar, sair da prefeitura, depois de 30 anos voltei como prefeito. Então automaticamente se criou um sonho, um sonho, né? De um rapaz, de um jovem, que também poderia ser prefeito. Poderia administrar aquele município. Mas desde a época que você foi contínuo da prefeitura, você já alimentava o sonho de ser prefeito? Sim, parece que a gente já sentia que poderia acontecer, né? Lógico, tudo depende a Deus, né? Então a gente tinha aquele sonho, né? Mas as coisas foram acontecendo, a gente se ingressou no comércio, foi virando empresário, né? E as coisas, fui presidente da Associação Comercial, presidente da sociedade rural. E aí um belo dia, né? Um grupo veio, né? Lançou desafio. Lançou desafio, né? E automaticamente foi um momento que o Eretar passou um momento muito difícil, onde a gente disputou com praticamente oito candidatos. A gente era praticamente, tinha nove candidatos, eu era um. Então foi um grande desafio, né? Então, mas graças a Deus a gente foi vitorioso naquela época. E a gente tinha um compromisso muito grande com ele. Porque eu era filho daquela cidade. Então, para mim, eu estou muito feliz de realizar esse grande sonho de moleque ainda. Bom, prefeito, pelo que o senhor está me falando aqui, quando o senhor assumiu no seu primeiro mandato, encontrou algumas dificuldades. Vamos começar falando dessas dificuldades? Como é que o senhor assumiu a prefeitura de Goiwere, isso há seis anos atrás? Automaticamente, a gente assumimos uma prefeitura que praticamente, eu não gosto de falar do passado, mas infelizmente, quando você fez essa pergunta, se você perguntar para qualquer cidadão de Goiwere, vai saber há seis anos passados o que era Goiwere. Era conhecido como a cidade do buraco, era como uma cidade que não tinha credibilidade. A população estava desacreditada com Goiwere. A população não queria mais investir em Goiwere e nem queria morar mais em Goiwere. Então foi um grande desafio. E graças a Deus, eu sempre tenho a agradecer ao funcionário público, a população que acreditou e veio junto com a nossa ideia, com a nossa meta, que é transformar a prefeitura municipal de Goiwere, que é a maior empresa da região, como empresa mesmo. E graças a Deus deu certo. E graças a Deus hoje nós estamos vendo os grandes investimentos acontecendo em Goiwere. Hoje Goiwere é um canteiro de obras. Assim, os empresários também estão investindo, estão acreditando. E eu tinha um slogan, bem no passado, quando eu fui presidente da Associação Comercial, que Goiwere é um lugar bom para se morar e bom para se viver. E hoje eu posso dizer meu slogan, Goiwere, além de ser bom para morar, bom para se viver e é bom para se investir também. O prefeito, quando o senhor recebeu esse desafio aí dos companheiros de ser prefeito, qual foi a primeira meta? Foi desenvolver um plano de governo, sabendo das dificuldades que o município passava, qual era a prioridade do seu começo de mandato? Colocar as contas em ordem, pelo jeito? Primeiramente é saber como estava aquela empresa. Nós tínhamos que detectar a doença daquela empresa, o furo daquela empresa. E a gente resolveu colocar secretários, por exemplo, o médico no lugar do médico, o contador no lugar do contador, chamar esse tipo, o secretário da educação, que seria um professor, o secretário da saúde, que seria um médico. Então pessoas que representavam cada secretaria, para a gente começar a detectar tudo, para a gente começar um plano de governo. Nós tínhamos lançado um plano de governo, mas um plano de governo que a gente comentava, se falava naquele plano de governo, e a gente ia colocar em prática. Então teríamos que colocar pessoas preparadas, não pessoas que não estavam preparadas, não compromissos, não podia colocar pessoas que tinham, ah, o Beto tem compromisso com Cicrano e Beltrano. Aí não ia funcionar o nosso, praticamente, trabalho, que era resgatar a Goireia. Bom, no programa Fala Cidade, eu converso praticamente, que diariamente, com vários prefeitos. Os prefeitos, especialmente das cidades de médio e pequeno porte, têm reclamado muito, porque eles dependem exclusivamente do fundo de participação dos municípios. Como é que está a situação financeira hoje do município de Goiureia, prefeito? Bem controlado, tudo tranquilo, já pagamos uma parte do décimo terceiro, já estamos preparando o décimo terceiro também, o restante do décimo terceiro. Estão bem tranquilos, estão bem, bem empresarial mesmo, sabemos nossa receita, sabemos nossa despesa. Então a gente já sabe, então a gente tem que calcular. Se esse ano vai entrar X, a gente pode gastar X. Então tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tem muitos prefeitos agora, as novas, que eles não começam a medir a entrada, a entrada e a receita, a entrada e a despesa. Porque até junho, julho, a receita é boa. Agora, quando entra o BROO, setembro, outubro, novembro, cai muita receita. E é onde você tem que pagar o décimo terceiro, onde você tem mais despesa. Então você já tem que fazer um caixa, já para se preparar para esse tal do BROO. Esse BROO que quebra não só a prefeitura, como qualquer empresário. Aliás, muitas prefeituras aqui da região adotam alguns critérios, como prefeitura atender meio período, até em razão dessa arrecadação que cai normalmente, como o senhor falou, a partir do mês de julho, né, prefeito? O Goiwerê toma esse tipo de medida também ou não? O senhor é contra ou é a favor desse tipo de medida? Já tomamos esse tipo de medida, já tomamos, para ver. Mas a gente vê que não dá para economizar tanto assim. Ou você fecha ou você abre. Não tem meio termo. Pelo menos lá em Goiwerê não funciona esse negócio de meio período. Não funciona. Meio expediente? É, ou é ou não é. Então a gente, sempre quanto a gente pode fazer, lógico, se puder alongar uns dias a mais, uns feriados, a gente alonga. Mas fazer o meio período, para nós, é um sacrifício danado. Eu acho que não resolve nada. Para Goiwerê, se algum outro município resolve, está de parabéns. Mas para nós, a gente não consegue fazer essa economia. Está certo, prefeito. Vamos falar um pouquinho do vosso município, da cidade de Goiwerê, para os nossos telespectadores, não só da região de Campo Mourão, mas também da região de Umarama, da região de Assis, Chateaubriand. O município de Goiwerê hoje tem aproximadamente quantos mil habitantes? 29 mil, vamos falar assim, quase 30 mil habitantes. Quase 30 mil habitantes. E o que predomina lá em Goiwerê? Agricultura? Sim, agricultura, como quase todas as cidades da Concam, o forte é a agricultura. É o agronegócio que está entrando agora para revolucionar não só o município de Goiwerê, como toda a nossa região. Bom, vamos falar então da atual situação do município de Goiwerê. Eu quero pedir a produção que coloque algumas imagens para a gente na tela. Pelo que nós recebemos de informação, o município de Goiwerê está fazendo grandes investimentos em asfalto, né, prefeito? Aproximadamente 10 milhões serão investidos em recape e tapa-buraco. Então as imagens aí, eu gostaria que o senhor comentasse de onde são essas imagens e o que está sendo feito, prefeito. Ó, nesse bairro aí mesmo, lá na Vila Escandeira. Mas segura nas imagens, por favor, para dar tempo do prefeito comentar. É um dos bairros mais antigos, é um dos bairros mais antigos de Goiwerê. Ninguém acreditava nesse asfalto acontecer. O asfalto chegaria. E aí o asfalto está aí. Aí saiu investido praticamente quase 3 milhões e 600. Passa as imagens aí para mim, Mário, para o prefeito ir comentando. Essas imagens, essas galerias aí, prefeito. É um grande sonho mesmo na Vila Escandeira. A gente estava lá nesse momento, sabe, a população muito contente. Ali onde tem praticamente agrega um dos grandes bairros de Goiwerê, como eu falei, um dos mais velhos. Isso aqui é um sonho para os moradores e lógico um sonho também para a nossa administração. E realizar o sonho deles é o nosso sonho também sendo realizado. Prefeito, eles estão passando as imagens aí. Esses 10 milhões de investimentos são recursos do governo federal, do governo de estado, do município. De onde vem esse recurso? Uma boa parte vem do governo federal, a fundo perdido. Uma boa parte veio do governo estadual, a fundo perdido também. Uma boa parte é recurso livre da prefeitura, que foi investido lá. Então, acontece, nesse ano a gente conseguiu fazer esse planejamento para 10 milhões. Então, cada um teve a sua parte. O governo federal, o governo estadual e também o município também entrou com as contrapartidas do governo estadual e federal. Prefeito, você falou agora há pouco que Goiwerê já foi conhecida como cidade do buraco. Tinha muito buraco quando o senhor assumiu? Parece brincadeira. Qualquer um sabia quando chegava em Goiwerê. O senhor estava dormindo dentro do ônibus, dormindo. Você é Goiwerê. Já é Goiwerê, gente. Já identificava. Pelos buracos. Já identificava pelos buracos. E assim, a gente tinha até vergonha naquela época. E eu estou falando como morador, não estou falando como prefeito, como morador. Era uma vergonha para a nossa população. Era uma vergonha. Até todo mundo conhece. Era a terra do buraco. E era buraco para tudo que era lugar mesmo. Não só no centro, em todos os bairros, enfim. Bom, para sanar um problema grave como esse que o senhor está relatando, isso não foi feito agora, no último ano. Desde o começo do mandato, o senhor vem tentando solucionar esse problema? Exatamente. A gente vem desde o começo, praticamente depois do terceiro ano, a gente tirou esse nome da terra do buraco. No terceiro ano de mandato, já conseguiu. Já começamos a tirar o nome da terra do buraco. E nós temos um programa de governo, até 2016, dia 31 de dezembro, a gente entrega praticamente todas as ruas asfaltadas de Goiwere, que falta uma boa parte, e uma boa parte do distrito de Jaracateá. Esse é o nosso programa de governo para os asfaltos, para as infraestruturas dos bairros. Bom, falando em programa de governo, prefeito, vamos falar de habitação? Como é que está o déficit habitacional no município de Goiwere? Muitas famílias ainda precisam e sonham com a casa própria? O déficit é muito grande. Hoje, praticamente, já tem mais ou menos umas 900 a 1.000 famílias. Mas a gente já está atendendo. Agora, praticamente, a gente vai devagar 200 casas. Tem mais 400 casas para sair. Então, a gente espera que, mais esses dois anos e meio, que a gente consiga também mais umas 400 casas para acabar esse déficit de habitação. Coloca as imagens, por gentileza, aí, das casas populares. Prefeito, esse conjunto aí, onde é que fica? É lá no conjunto, no bairro Águas América. Quantas casas populares estão sendo feitas? Aí, praticamente, vai sair 200 casas. No seu mandato, quantas casas populares serão construídas nos dois mandatos? Nós acreditamos, estamos trabalhando, praticamente, umas 800 casas. Bastante coisa, hein, prefeito? Município com aproximadamente 30 mil habitantes. Porque nós temos, praticamente, agora, que nós já está no programa, junto, já está com a parceria, que nós vamos entregar, praticamente, vamos entregar 200 casas e temos mais 400 que está certo. E já junto, na Coapar, agora, junto, na Coapar, a gente tem mais um pedido de 300 casas. E já estamos adquirindo os terrenos para acontecer essas novas casas. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pelo que o senhor falou, pegou o município com uma situação difícil. O município de Goiúrê tem vários terrenos. Se precisar, hoje, de terreno para viabilizar casas populares, a prefeitura tem, prefeito? Como é que está a situação? Tem imóveis próprios, já, que podem ser usados para a casa popular? Nesse momento, a gente está negociando alguns outros terrenos, né? Os terrenos, graças a Deus, não só, assim, os terrenos ficaram nos valores muito altos em volta da cidade. Nós já estamos adquirindo mais ou menos uns dois alqueiros agora, para já se preparar para esse novo planejamento de casa. Está certo. Está no seu plano, então, a construção de mais casas populares para o município? É o sonho da família. Não só de Goiúrê, mas o sonho de qualquer família. É a casa própria. É o que dá uma segurança, na verdade, para o pai de família, né, prefeito? Exatamente. E dá uma alegria para a nossa família, uma alegria para todo mundo. A pessoa ter a casa dele, dá vontade de viver mais, ter mais saúde, mais educação. Então, tem que ter sua casa. E nós pegamos, assim, esse déficit é muito grande, porque automaticamente Goiúrê já teve 100 mil habitantes nas épocas passadas. E depois, por causa do algodão, do hortelã, do café, então nós ficamos praticamente... E nós tivemos que dividir o município praticamente em três, né, onde que... Quarto centenário, onde que... Então, nós pegamos uma boa parte, ou quase toda a parte, desse déficit de habitação que ficou em Goiúrê. Então, por isso que nós temos que acionar esse déficit de habitação, tá? Que ficou essas famílias mais carentes, vamos dizer, esse termo, que ficou em Goiúrê. Onde que fica morando em lugar de riscos. Prefeito, a casa própria, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores sonhos do pai de família, das famílias, não só de Goiúrê, mas de todo o estado do Paraná e do Brasil. Mas uma das grandes preocupações, pelo que a gente tem acompanhado, é em relação à saúde. Como é que está a estrutura de saúde do município de Goiúrê? O que o senhor conta lá hoje com a estrutura de postos de saúde, de hospital, de médicos para atender a população? Olha, graças a Deus, nós vamos entregar até o final do ano todos os postos de saúde novos em todos os bairros. Onde era aluguel, nós estamos fazendo postos de saúde novos, onde tinha os postos de saúde verdes, nós estamos fazendo novos. Até esse final desse ano, a gente entrega todos os postos de saúde. E hoje também estamos praticamente licitando a UPA lá, praticamente, um milhão e meio, que vai atender melhor a população, não só de Goiúrê, de toda a região. A UPA fica pronta ainda no seu mandato? Já licitamos, já licitamos, acho que até o ano que vem está pronto. E tem um termo de terminar a ela. Então, já licitou, então já deve iniciar praticamente nesses dias. Temos o SAMU também, tem uma grande parceria com a Santa Casa. Eu acho que esse dia nós tivemos reuniões com o médico, para decidir salários, enfim. Então, no caminho certo. Não é fácil, nós sabemos hoje fazer qualquer pesquisa, não só em Goiúrê, como no Brasil, a reclamação é na saúde. Mas a nossa parte, nós estamos avançando, como ambulâncias, enfim. Nós estamos avançando bastante nisso aí na saúde. Temos imagens das ambulâncias aí, já que o prefeito falou em ambulância. Coloca as imagens, por gentileza, para que o prefeito possa comentar. Essas ambulâncias vieram de onde, prefeito? Do governo do estado. Três novas ambulâncias ali? É. E essa é a sede do SAMU. É da SAMU. É uma das sedes mais modernas que tem na região, viu? A sede do SAMU de Goiúrê. É, uma das mais modernas que tem. Prefeito, já que o senhor falou... Isso é com um recurso próprio que a gente fez, tá? Essa sede aí. É, deixa eu perguntar para o senhor, médico, falta médico hoje em Goiúrê, prefeito? Porque aqui na maioria dos municípios, a reclamação dos prefeitos é que faltam médicos para atender. Não tenha dúvida. Falta médico, falta especialista, falta, falta. Entendeu? A gente tem um déficit grande, grande mesmo, sabe? Graças a Deus que nós temos médicos que já moram em Goiúrê, que vivem em Goiúrê, que criou seus filhos. Nós estamos com a grande sorte lá em Goiúrê que muitos médicos, né? Seus filhos estão voltando como médicos para a nossa cidade também. Então ajuda muito bem. Só que tem que avançar. Nós temos que avançar, buscar especialista, onde a gente está tentando fazer algumas parcerias para avançar na saúde da população. O município inscreveu no programa Mais Médicos do Governo Federal ou não? Naquele momento a gente não estava incluído para poder adquirir ou possuir esses médicos. Mas, então o senhor não recebeu médicos cubanos para... Não, não recebi, não recebi. Esses médicos cubanos foram para os municípios que mais precisavam, estavam com mais déficit de médicos. Certo. Prefeito, vamos falar de educação também. Quais foram os investimentos realizados na área de educação pela administração Beto Costa no município de Goiúrê? Avançamos bastante. Quando a gente assumiu o município de Goiúrê, assim tem um resultado lá na Santa Casa, onde nós tínhamos X de crianças todo mês doentes. Depois que nós assumimos a prefeitura, mudamos a alimentação das nossas crianças. Do bebê até o jovem lá, mudamos a alimentação. E graças a Deus, hoje, através até de uma pesquisa, hoje praticamente são poucas crianças que ficam doentes por mal alimentação. Então nós mudamos, avançamos muito nas creches. Coloca a imagem para mim, por gentileza, da creche e da super creche. Super creche foi construída no primeiro ou no segundo mandato já, prefeito? Já no primeiro mandato. Essa aí foi uma que a gente fez com recurso próprio, né? E essa aí que é a creche que a gente foi no primeiro mandato. Vamos fazer um igualzinho agora no Jardim das Américas, onde vai ter aquelas 200 casas lá. Uma igualzinha essa aí, que já foi licitada pelo governo federal também. Foram construídas já no seu mandato, então, uma creche e uma super creche, é isso? É, e mais uma creche vão ser executadas também, que já foi licitada. Praticamente duas super creches e uma creche com recurso livre. É, prefeito. Quando o município faz investimentos, na verdade, o prefeito tem que planejar bem, né? Porque é legal construir uma creche, uma super creche, posto de saúde, receber a UPA. Porém, os investimentos que o município vai ter que arcar durante todo o mês para manutenção nessa estrutura é grande, né? A UPA, por exemplo, eu conversei já com alguns prefeitos que têm receio de ter a UPA no seu município, porque o governo do estado e o governo federal passam uma responsabilidade aos municípios, que é o atendimento de média e alta complexidade, porém não passa a receita. O senhor tem essa visão também ou não? Discorda dessa visão. Eu concordo, eu concordo muito bem. Que nem nessa UPA aí a gente deve receber do governo federal praticamente 110 mil, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Só que a gente sabe que o custo de manter isso aí vai chegar aos 220 mil reais. Então, a prefeitura vai ter que colocar 50%, tá? No pico de atendimento, a prefeitura vai colocar 50%. Então, nós temos que estar preparada para isso aí. É que nem falar, ah, receber presente de grego, né? É, se não tiver um planejamento, é bonito. Você faz aquele predião bonito, faz lá aquelas imagens, bate foto, solta o arrojão e no fim não funciona. Porque você não tem funcionário, não pode contratar funcionário, não pode contratar médico, enfim. Mas graças a Deus a gente está no planejamento, a gente pensou muito bem, aquela pensão muito bem. Eu não tenho dúvida que o mais importante, que nós vamos praticamente se preparar para essa, não é uma despesa, né? Vamos pôr uma despesa aí, mas o mais importante é que a gente vai atender a população goerense e da região também, através da UPA. Bom, nós falamos de educação, prefeito, e não falamos da biblioteca. O senhor recebeu uma biblioteca cidadã também no município de Goiwere, né? Exatamente. Coloca a imagem para a gente, por gentileza. É, essa biblioteca aí também. Isso foi muito importante, colocamos um local onde era mais difícil o acesso para ir para a biblioteca municipal. Então, colocamos num bairro localizado, que dá para pegar 3, 4 bairros, usar essa biblioteca cidadã aí. São investimentos e são aquilo que nós comentamos. Tem que ter uma manutenção, porque provavelmente o senhor contratou funcionários, né, prefeito? Exato. Para atender nessa biblioteca cidadã. E essas imagens aí, prefeito, são de onde? É, nossa biblioteca municipal. Ah, essa é da biblioteca municipal? Aonde a gente pegou ela, chovia mais dentro que fora, enfim. Teve que fazer uma pequena reforma. Tivemos que fazer uma boa reforma nela, sabe? Fizemos uma iluminação bem moderna. Mas é o que eu vejo assim, é através da educação que nós vamos fazer a diferença para a nossa população. E a rede municipal de educação, prefeito, conta com quantos servidores? Praticamente... É uma estrutura grande, né? A maioria... Em qualquer município, hoje é praticamente 50% da educação. Então, Guilheri não podia ser também, é quase 50% também. São quase 400 funcionários na rede ali de educação. Bom, um dos grandes desafios dos municípios de médio e pequeno porte, conforme nós já comentamos, para não ficar tão dependente do fundo de participação dos municípios, é a geração de emprego e renda. O que o prefeito Beto Costa tem feito pelo município de Guilheri para incentivar a geração de emprego lá na cidade, prefeito? Primeiramente, estamos fortalecendo o nosso parque industrial. E agora licitamos também praticamente seis barracões. Seis barracões aonde que a gente vai passar para empresários que estão querendo investir em Guilheri, e vão gerar praticamente ali quase uns 150 empregos. E dando força para novas empresas chegando, dando terreno para as empresas também, fazendo uma grande mudança. E nisso que a gente está vendo, que o Guilheri começou, os empresários, que logo no primeiro ano, quando eu assumi, eu ia atrás dos empresários para vir para Guilheri, às vezes quando eu via aqueles buracos, via a credibilidade, o pessoal desanimado. Então, agora aqueles empresários estão fazendo o segundo chamamento e estão vindo. Então, eu vejo que Guilheri chegou à vez de Guilheri. Chegou à vez de Guilheri. Não, assim, deixou de crescer em vista de alguns, de outros municípios, vou citar o nome. Chegou. Mas agora eu acho que nós estamos no caminho certo. Que não só essa administração, que a população está no caminho certo. O Copacol realizou um grande investimento, prefeito, aproximadamente 50 milhões em um incubatório. O que significou isso para Guilheri? Olha, foi uma grande conquista. Além de ela investir 50 milhões... Só tem as imagens aí na tela. Além de ela investir 50 milhões, praticamente gera hoje 90 empregos diretos. Guilheri também tem uma grande vantagem. É a cidade das cooperativas. Lá estão as maiores cooperativas do mundo, vamos supor, né? Da América, aqui do Sul, tudo. São as maiores cooperativas que estão lá. Então, está criando um grande agronegócio. Então, hoje, praticamente, que nós... Eu sou agricultor, não tinha costume de aves, suínos, né? Peixe. Então, nós, agricultores, nós estamos começando a diversificar. Isso começa a gerar empregos no nosso município. Onde não tinha nenhum barracão, Hoje, praticamente, a nossa região tem quase 100 barracões. 100 barracões, nada mais não é. São, automaticamente, 200 famílias. No mínimo, 200 famílias. Muito bem. Prefeito, como o senhor me relatou aqui no começo do nosso bate-papo, que pegou a prefeitura numa situação tanto quanto difícil, como é que estava a autoestima dos servidores municipais quando o senhor entrou? Olha... Carreira, salários, como é que estava na prefeitura de Goiânia? Eu até queria nem responder essa pergunta. Eu queria que o funcionário respondesse para ti. Mas como esse funcionário não está aqui, eu tenho certeza que ele vai responder desse jeito. Fizemos tudo para acontecer valorizando o funcionário público. Desde colocando, desde fazendo a valorização do salário deles, colocando o nível do salário deles, e o reajuste que ele teve com a gente sempre foi acima. Todo ano teve reajuste. Se foi, por exemplo, 6% ao ano, nós dava 8, 9. Então, quase praticamente dobrava esse reajuste anual que todos os funcionários têm. A autoestima subiu bastante, então. O funcionário se sente valorizado com salários em dia. E foi no primeiro ano, meu. Então, a gente descia. Eu lembro quando o senhor hoje, né? A gente acordava um pouco mais cedo para se desconfiar. Andar um pouco na secretaria, acordava 5 horas, 6 horas. Visitava o pátio, visitava tudo para ver. Então, o funcionário no começo fosse nosso. Bicho, Mario, olha quem está chegando aí. E a gente cortou, porque tinha um negócio lá de dar hora a isso para todo mundo. Que é irregular. Não pode dar hora a isso para todo mundo. Tem que dar hora a isso para quem trabalha. Então, tivemos que cortar tudo. Tudo. Os gastos foram, assim, cortados. Então, os funcionários, naquela época, não estavam entendendo isso. Que nós ia colocar um planejamento para valorizar eles. E hoje eu estou muito feliz. Eu quero agradecer ao funcionário público que eles, sim, estão fazendo uma grande diferença no nosso município. O senhor acredita naquele ditado que remédio amargo tem que ser dado uma vez só, prefeito? Dose única ali, logo no começo do mandato, tomou as medidas mais difíceis. É, porque se você pega uma empresa com dificuldade e você não toma uma atitude empresarial, você depois não consegue mais. Você não vai conseguir. Você vai deixar o tempo passar e o tempo vai passando e você não consegue. Mas eu tenho certeza que eles falaram que aquele remédio foi a melhor coisa que a gente deu no início de 2009. Tá certo. Prefeito, a rodoviária lá do município foi reformada? Foi a prefeitura que acou com essa despesa? Conseguiu investimento aí, recursos do governo do estado, do governo federal? Como é que foi essa reforma? Praticamente ali foi investido um milhão e meio só na rodoviária. Coloca as imagens para a gente. Um milhão e meio. Ela não terminou ainda, ela está sendo executada, desculpe, 500 mil reais, que veio do governo federal, através de uma emenda do deputado federal, que é um grande parceiro nosso. E aí nós entramos com as contrapartidas, com a iluminação, alguma parte do calçamento. Não está pronta, mas a empreiteira deve entregar nesses dias para nós. Olha, nós falamos... E essa rodoviária aí também vai ter uma iluminação mais moderna aí do Paraná. Vai ser a rodoviária mais iluminada do Paraná. Que bom, é uma coisa inovadora. É. Nós falamos que meia hora, prefeito, era bastante tempo para conversar. Já estamos quase no final do nosso bate-papo e nem falamos ainda do grande evento que aconteceu em Goiwere, em 10 de agosto, que foi mais uma festa do Leitão Maturado. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de como foi este evento. Eu estava comentando agora há pouco, se fosse dar de 1 a 10 nesse evento, eu daria 10. Porque eu acho que todo mundo, todos os empresários que ali expôs sua estande, eu acho que conseguiu as vendas que queria, principalmente no setor do maquinário também, que fizeram grandes investimentos. E o mais importante, a alegria da população com os shows, tudo aberto. Eu acho que é o único lugar desse Brasil que faz show de primeiro com portões abertos. E também as entidades. Que aí também, entre entidades, a parte que a gente faz social. Que as entidades vão lá, se os portões são abertos, automaticamente são servidos mais refeições. Então, essas pessoas começam a participar dessa gastronomia que tem lá e começam a dar lucro para as entidades. Para essas entidades carentes, reverter para nossas crianças. Prefeito, praticamente no final do programa, mas eu não poderia deixar de perguntar ao senhor quais são os planos políticos do futuro aí do prefeito Beto Costa. O senhor já está no segundo mandato, não tem como sair candidato à reeleição, porque a lei não permite. Quais são os planos aí para o futuro, prefeito? Bom, eu comentei no discurso agora, no discurso meu, fiz um lançamento de campanha agora na segunda-feira. Eu tenho um compromisso com a população, é entregar, tenho que entregar, dia 31 de dezembro de 2016, com os planejamentos todos feitos, com asfalto, mais saúde, mais educação. Mas o meu planejamento, o meu futuro político, vou dizer, eu por mim já estou profetizando, os meus assessores não gostam que eu falo, que a gente está já profetizando a nossa saída da política. Vamos cuidar da minha vida empresarial, vou cuidar da minha vida agrícola, entendeu? Esse é o nosso grande projeto para mim. Mas, Beto, eu convivo com o político há alguns anos, depois que é picado por aquele mosquitinho ali, não larga essa vida não, viu? Eu acho difícil que se profetize isso aí, viu, Beto? É difícil largar, viu? Eu acho que eu estou bem... Até porque a política é um dom, né? Como você falou, você começou na prefeitura com 16 anos na época, né? E tinha o sonho de ser prefeito, conseguiu realizar, ou seja, está no sangue, eu acho difícil se abandonar a vida pública, viu? Então, muitos falam que talvez essa picadinha que a gente leva, né? Mas eu acho que eu estou realizado politicamente na minha vida, bem realizado. Só tenho a agradecer a minha família que sempre me apoiou nas horas difíceis. Porque nas horas fáceis é fácil, né? Nas horas difíceis, sacrificou por mim. Eu acho que está na hora agora. Deu também cuidar da minha família, cuidar dos meus amigos, né? Eu acho que estou bem realizado com isso aí. Eu acho que agora passa outro, faz também o trabalho, enfim, dá oportunidade para outras pessoas também. Tá certo. Eu quero agradecer a presença e a participação do prefeito de Goiwere, Beto Costa. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, participado do programa Fala Cidade pela TV Caioá. Desejo ao senhor sucesso, não só na vida pública, também na vida profissional. E mais uma vez, muito obrigado de ter participado conosco do programa Fala Cidade. Bom, mais uma vez, eu quero agradecer a você ter me convidado nesse Fala Cidade, esse programa que praticamente a Concan, toda a região do Paraná vê esse programa. Enfim, a nossa história é essa. E vamos junto, um novo, com a região forte e com o Paraná mais forte ainda. Música 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 Tchau, tchau.